Salve, rapa! Vocês estão bons? Estão escapando? Vamos para mais um vlog. Hoje nós vamos falar de Bolsonaro que arregou para o Biden no encontro que ele foi, que aquilo ali é uma vergonha. Rapaz, quem apoia Bolsonaro ainda? Quem apoia? Tem muitos que apoiam ainda. Tem que entender que ele é bunda mole e quem apoia está fazendo um papel de vexame, tá ligado? Não tem outro papel. Se você é aquele cara rígido, contra gays, contra sistema de cotas, contra negros, você está apoiando o cara errado, rapaz. Aquilo ali é um bunda mole, entreguista. Foi lá no Biden e voltou de ré. Voltou de ré. O cara que foi contra a eleição do Biden. O Biden ganhou, ele foi contra. E voltou de ré. Falou que se sente mal porque está perdendo a Amazônia. Mano, dá até nojo. E é sobre isso que eu vou aproveitar aqui para falar de toda essa ultradireita, essa direita conservadora, ou os caras que acham que estão nessa direita conservadora, que tem esse mimimi, esse chororô, todo mundo chora. Luan Santana chorou. Desculpa, Luan Santana. O Gustavo Lima chorou, tá ligado? Luan Santana deve estar chorando. Daqui a pouco vai chorar também. O Kim Kataguiri chorou na questão lá do Nazi, que ele foi falar e depois voltou atrás. Mamãe Falei chorou. Todos esses caras estão chorando, mano. Até o Manu Moura está chorando lá, mesmo sendo contra Bolsonaro, está desiludido. Que é outra coisa desses caras também, tá ligado? Eles são desiludidos, mano. Então, assim, eu pensei muito nesse vlog a gente trocar essa ideia porque é um papo cabuloso, tá ligado? Quem é de resistência, quem é de luta, quem tem causa, não tem motivo para chorar, mesmo com todo desespero. E olha que nós estamos passando um momento foda na quebrada, na vida de pessoal de muita gente. Vocês sabem que no outro vídeo aí eu pedi uma força para a ONG. Inclusive, eu quero agradecer mais de 200 de vocês. Mais de 200 de vocês nos ajudaram, tá ligado? Uns com 5 reais, outros com 10 reais, outros com 20, outros com mil. Cara, muito obrigado a todos vocês, de coração. Porque vocês deixaram eu entender que eu ainda não estou só. Que às vezes eu caminho com poucos, mas não sozinho. Eu não preciso ter 100 mil manos, minas e monas. Com 200 que apoiou a gente, a gente conseguiu manter mais um mês o projeto. A gente conseguiu agora, a gente meteu louco. Vocês sabem que eu meto louco, né? Sobrou um pouquinho, eu falei, mano, vamos fazer uma festa junina. Vamos fazer uma festa junina, tá ligado? Então nós vamos fazer uma festa junina para a rua toda. As crianças estão tudo doidas lá ensaiando. Eu vou postar no meu Instagram, tá ligado? Para vocês verem aí as crianças ensaiando, dançando, já curtindo. Porque é notícia boa para todo mundo. Já que vocês fortaleceu, deu para comprar o macarrão, deu para pagar os professores e agora vai dar para fazer uma festa junina, mano. Agora, olha só a minha cara. Você acha que tem motivo para eu ficar triste, apesar de todo o caos? Não tem, sabe por quê? Porque eu tenho a porra de uma causa. Eu sei o que eu estou fazendo. Dentro do meu lugar de desconforto, eu sei o bem do outro que eu quero. E esses caras não têm isso, rapa. Por isso que eles entram nesse desgosto. Ai, eu vou botar o Bolsonaro para foder tudo. Ai, que eu estou depressivo. Ai, que eu não fui esse um milhão. Gente, pelo amor de Deus, só estou mantendo minha família. Com um milhão de reais de show por show para manter família. Tomando merenda da cidade do interior, que nem eu falei no outro vídeo aqui. Então, assim, para a gente avançar nos assuntos, para a gente não ficar retrógrado, tá ligado? Mano, acorda, rapa. Acorda, rapa. Vocês que estão dormindo ainda, que a gente está falando disso aqui todo vídeo. Eu vou bater nisso aqui todo vídeo, rapa. Que os nossos temas interessam poucas pessoas. E a gente tem que campar as próprias lutas. A gente tem que campar, mano. Não tem que esperar pelos caras, não. Ó, eu estou esperando o cara vir aqui, candidato a presidente. Fiquei, marca, 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 remarca. Falei com a assessoria do cara. Não, ele vai. Remarcou. Não, não vai. Remarcou. Eu vi no outro podcast. Eu vi no outro podcast. Aí virou meme no outro podcast. Entendeu? Podcast de parceiro meu, o cara que eu adoro e tudo. Mas vai lá para passar vergonha. Vai lá para falar do Elon Musk. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, mano. Mas não é culpa do podcast, não. O podcast tem que convidar e pular. É culpa? É do cara que ele, às vezes, vê a audiência do nosso podcast, do nosso trabalho, aqui dentro, do Capão Redondo, nesse estúdio maravilhoso, e fala. Ah, não, mano. Até a pouco a audiência eu não vou colar, não. Se não foi isso, então me manda uma mensagem. Tá bom, bonito? Então, se não foi isso. Porque é o que parece. Entrei em contato também com a campanha do Lula. Ah, mano, tem como trocar ideia com o Lula? Representante do Lula aqui em São Paulo. Tem como o Lula vir aqui no podcast e tal? Puta, mano. A assessoria do Lula é mó chata. A assessoria do Lula é mó chata mesmo. Se vocês quiserem perder a amizade, eu estou entregando minha amizade aqui para vocês. É mó chata mesmo. Mas na hora que quer a gente para subir no palanque, que eles querem pôr um de cada, põe um favela, um índio, um cara preto, um cara do quilombaque, um de cada para deixar colorido o bagulho. Aí não é chata. Olha que legal. Manda até passagem. Porque no outro mandato, mandaram passagem para nós. Fez, tem mais um cara do rap para trazer? Tem. Vamos levar. Eu estou dizendo isso para vocês, para vocês abrirem o olho, mano. Está ligado? Sabe o que eles vão fazer? Quando tiver o palanque, vocês vão ver e vocês vão comentar aqui, no meu vlog. Comenta no meu Instagram depois. Eles vão chamar o rapper mais hypado da semana. Que é o cara que está nas causas negras. O cara que está na causa da maconha. Todas as causas o cara está. Mas ele só está em causa com certeza. Ó, só com certeza. Causa mais ou menos que ainda não vai virar, o cara não cola. Ele só cola em causa com certeza. Sabe aquele candidato, a governadora, a deputada, a senador, que está mais ou menos quase perdendo e não está ganhando? Aí ele não cola. Mas quando o cara deslanchou no hype, aí cola. Sabe aquele movimento social que os caras estão morrendo na luta, tentando ter um barraquinho e não conseguem? Não cola. Mas quando o bagulho dá um hype, o Caetano vai lá abraçar, ele também cola. Rapa, acorda para a vida, Rapa. Eu perco a amizade, mas não perco a verdade, mano. Certo? Essa é a real. Porque a gente está muito simpático com todo mundo também. Não quer dizer que eu tenho um podcast, um vlog com vocês, que eu tenho que ser simpático com ninguém, não, mano. Vem quem quer, quem não quiser, que se foda. Mas nós vamos estar falando. Nós vamos estar falando. Né? Isso pode ser caguetagem? Você acha que o doutor quer caguetagem? Você falar o cara que não quer vir? Está fazendo de idiotário? Não é caguetagem. Caguetagem na quebrada é quando a vida do cara corre perigo. Se eu falar que o cara não está vindo, eu acho que não é correr perigo. Ah, Ferreira, mas aí você está ameaçando o cara, todo mundo se chamar, vai vir. De repente é o jeito dos caras virem na favela. Né? De repente é o único jeito dos caras virem, certo? Então, mano, tem muita hipocrisia, muita mentira, mas não vai passar batido. A gente tem que estar falando. Eu peço a ajuda de vocês aí, mano. O Galãs Fez, que está acompanhando a nossa luta. Carlito Historiador, que está acompanhando a nossa luta. Luíde, que está acompanhando a nossa luta. O Henri Bugalho, que está acompanhando a nossa luta. Certo? Tantos outros, mano, que eu vou estar lembrando aqui, tá ligado? Que estão acompanhando a nossa luta, mano. Vocês, rapaz, são importantíssimos para poder estar denunciando isso aí. Não deixa passar batido, não. É muita covardia. Vai colorir o palco em cima da eleição para poder dizer que está com as causas e não está com as causas. Está pegando cara de causa emprestada, hein? Se pá, eu falo, hein? Está pegando cara de causa emprestada para poder colar no bagulho. Muitos caras que colam nesses palanques aí, não é de verdade, não, hein? Não está com nós aqui na luta apanhando na cara da polícia. Não está aqui com nós aqui tentando alimentar a criança dentro da quebrada. Certo? São palpiteiros, influencers, né? O cara tem o nome de rapper, o outro tem o nome de influencer, o outro tem o nome de... E não faz nada. Não faz nada pelas pessoas. Certo? Então, a gente está sempre batendo nesse pé aí. E eu vou bater nesse pé, eu vou cobrar, mano. Ah, Ferris, quem é você para cobrar? Eu sou o cara que está na situação. Eu estou na situação, irmão. Você manja de quebrada? Sabe o mano que está na situação, que é o dono da rua ali que está na situação? Quem manda é ele. Eu estou na situação, mano. Quem manda dentro do meu barato sou eu. Vocês não matam eu de fome, vocês não conseguem me cancelar. Sabe por quê? Porque eu não dependo de vocês para porra nenhuma. Agora, as pessoas, sim, que são a audiência verdadeira desse vlog, as pessoas, sim, que são vocês, mano, que acreditam no que a gente fala, que sabem que no olhar na bolinha do olho aqui, que nós olhamos na bolinha do olho, sabem, mano, que nós estamos todo dia envolvidos nas coisas certas. Eu sou o ser humano menos correto para vocês seguirem. Menos correto. Não me sigam. Mas sigam a causa, mano. Tem uma causa para se seguir. Tá ligado? É importante a gente ter uma missão para não ficar nesse chororô aí, nesse desgosto todo que esses caras estão. E resumindo, é isso. Por isso que o Bolsonaro foi lá e volta de ré, passa vergonha, porque não tem certeza, não tem convicção. É só maldade, mano. Maldade sem convicção não tem causa. Quando você tem a missão de ajudar alguém, de fortalecer alguém, e olha que a gente sempre fala lá na ONG, hein? Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar outra pessoa. Às vezes um familiar pede uma ajuda para você, ah, não, não vou ajudar. Você tem condição de ajudar. Não é possível que você seja tão pobre que você precise recorrer a pedir para o outro em vez de ajudar alguém. Sempre tem uma forma de ajudar. Às vezes é ouvindo. Às vezes é compartilhando. Às vezes é fazendo isso que vocês estão fazendo, vocês estão chegando no meu canal em peso. Às vezes é isso aí. Me legitimando, me dando moral. Desse jeito aí vocês fazem eu crescer um pouco, rapa. E esse conteúdo chegar para mais gente. Vocês não têm noção, depois do vídeo da ONG que eu fiz aqui, o tanto de gente que me mandou mensagem, no particular, que me mandou mensagem dizendo, mano, a minha vida foi mudada por um exemplo do projeto que você fez. 15 anos atrás eu fiz o meu. Estou mudando a vida das pessoas aqui em Minas Gerais. Outro cara mandando carta da Bahia. Cara mandando mensagem dentro da cadeia, com biririzinho, tá ligado? Dizendo que o que eu falo tem impacto. Então, assim, o que eu falo tem impacto. Eu estou sendo usado como instrumento de alguma forma? Então vamos nessa, rapa. Mas eu quero muito agradecer vocês por não ter deixado eu desanimar também, por estar me fortificando, que eu sou só mais um, mano. Nós somos milhões. Olha o tamanho dessa porra aqui, ó. Nós somos milhões, mano. Eu só sou mais um. Vocês são importantíssimos, mano. Gravem vídeos, compartilhem, façam seus textos. Se você é fotógrafo, tire foto. Mas não deixa esse momento do país passar ausente. Vamos cobrar esses caras. Não deixa o político ser eleito sozinho. Não deixa. Quem tem que ser eleito é o povo, mano. Não é um político sozinho. É isso aí.